Eu sou a Pink. E eu sou o Pong. É hora de cantar com o Pinky Pong. Aposto que tem um monte de sons incríveis no jardim. Todo mundo vai cantar a canção Ding Dong da Pinky Pong. Você pode bater palma e também o pé. Vem pra cá ver como é que é. Tem som em qualquer lugar. Procure que você vai encontrar. Ding Dong, Ding Dong, Bling Blom, Bling Tron. Ding Dong, Ding Dong, Bling Blom, Bling Tron. Que legal! tailp令 Ding Dong, Bling Blom A CIDADE NO BRASIL